Não adianta olhar pro céu Com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer E muita greve, você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro chão Virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai ficar usando régua Vindo da própria tragédia Até quando você vai ficar usando régua Porra, 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 até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porra, porra, até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando Porra, porra, até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porra, porra, até quando vai ser saco de pancada Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente Tenta ser contente, não vê que é revoltante Você tá sem emprego, sua filha tá gestante Você se faz de cima, não vê que é absurdo Você que é inocente, você que é inocente, você que é inocente, foi preso flagrando Falou que era bandido A justiça prendeu o pé rapado Soltou o deputado E absorveu os PM de pigares Até quando você vai levando Porra, porra, até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porra, porra, até quando vai ser saco de pancada Até quando você vai levando Porra, porra, até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Porra, porra, até quando vai ser saco de pancada A polícia só existe pra bater você na lei Veio no silêncio, veio no mais fraco Ou seja, eu sou um saco de batalha ou reto o saco A programação existe pra bater você na frente Na frente da TV Que é pra que me tremer Que é pra você no peito programado, é você Acordo, tenho trabalho, não tenho trabalho, quero trabalhar O cara que pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar Querem que eu seja educado, quando é roubado, começava a falar Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá Consigo emprego, começa o tempo, mas não tento ralar Acontecer tudo isso, você não tem tempo pra raciocinar Não peço a renda, mas não tem projeto, só tem problema no lugar Brincando com o fim de pé, não tenho dinheiro pra dar Escola, escola, com a terra, cadeia Sem terra, terra, sem renda, se renda, não, não Até quando você vai levando, porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando, porrada, porrada Até quando vai ser saco de sua cara Até quando você vai levando, porrada, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando, porrada, porrada Até quando vai ser saco de sua cara Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente A gente muda o mundo na mudança da mente E quando a mente muda, a gente anda pra frente E quando a gente manda, ninguém manda na gente Na mudança de atitude, não há mal que não se mude Nem doença sem cura Na mudança de postura, a gente fica mais seguro Na mudança do presente, a gente muda o futuro Até quando você vai levando, porrada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai ficar de saco de facada Até quando você vai levando E quando vai ficar sem fazer nada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando vai ficar sem fazer nada E 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 quando vai ficar sem fazer nada Obrigado.